Oi galera, a gente tá aqui começando mais um vídeo pra vocês e a gente vai fazer Envolvimento Envolvimento do vídeo De MC Loma Aí, então já dá o like, se inscreva, deixa no sininho E curte o vídeo É E compartilha com seus amigos, então bora pro vídeo né Porque é o momento mais esperado E a palhaçada tudo, valeu E a palhaçada tudo, valeu Para o nosso bom dia se encontra, não se vê que aquele voto final. Adessei, assombie, aquicaí é boa. 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 Aquicaí é boa. Aquicaí é boa. É, Angel. É o começo do peixe. O que é um bom? Foi uma palhaçada aí, né? Ele deu um trabalho Pra tirar alguma coisa O batom, tirar a camisa, claro Não, tirar a camisa é muito difícil Dá o like aí, se inscreva É, tirar a roupa Compartilhe com meus amigos aí E aperte no sininho e valeu, galera Acompanhando Que você acompanha a gente Igual eu fiz um vídeo Valeu, tchau Tchau